Acredite, Deus vai te dar vitória, hoje, aqui, agora. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Você pode, até tocar o céu, se crer. Acredite, que nenhum de nós, já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, se mostra o seu valor. Tantos recordes, você pode quebrar. As barreiras, você pode ultrapassar e vencer. Acredite, que nenhum de nós, já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Amém. Amém. Obrigado.